É um cartãozinho da Labs, né? Dar pra gente ir mais a Labs. A gente extrair isso aqui com esse XSKV. Tô jogando muito pouco Labs. Essa é a minha segunda partida da Labs nesse wipe. A gente lhe ensina. Madeira. Madeira. Bobby Bryant. O que é isso? Ele matou o próprio amigo que não viu isso. Ele matou o outro skerber. Na granada que ele lançou a 2 TV eu vou ter que levar. Eu vou ter que levar. Eu vou ter que levar. Eu sei que você tem um amigo. Granada. Granada. Fala pessoal, eu decidi abrir aqui essa parte aqui do meu canal pra poder trazer uns vídeos aí da galera da comunidade de Tarkov que faz live ou tem canal. Se você tem alguma gravação aí, uma cena engraçada, uma treta boa que você gravou, manda pra mim lá no Discord que eu vou estar sempre trazendo aí no canal aí os melhores momentos da comunidade de Tarkov BR aí, beleza? Então fiquem aí com o Jason Cata Festa. Como é que vai funcionar a treta aqui, velho? Será que vai só começar a spawnar a watch do meio do nada? Joga comigo e dorme mais tarde? Se você quiser jogar, não joga. Morri. Clipa! Caralho, velho! Que porra é essa, mano? Que que você tava fazendo parada ali? Olha aí, é doido! Braço, velho. Minha sorte que ele não atirou, mano. Eu quero a rebaixada, não era? Mas foi uma boa troca, mano. Também. A dele também foi na hora. Mas a daqui eu troquei com o cara depois, mano. Foi a mais, velho. Deixa eu ir. Não vai desvaziar aqui minha bolsa, que eu quero ir comer também. Pelo amor de Deus. Ah, então o amigo dele que eu matei, ele caiu, velho. Por isso que ele tava marcando o corredor até agora. Mas ele não marcou porque ele quis marcar. Ele marcou porque ele caiu. Quer dizer, teoricamente, ele não tava no PC, né? Mas... Ai, cara... E aí... E aí E aí E aí E aí Tchau.